Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos comentar um assunto que parece meio distante, a eleição municipal é só o ano que vem, mas que teve uma certa agitação por conta de uma matéria do Estadão, que fala o seguinte, o PT cogita não ter candidato a prefeito em São Paulo em 2020. E eu quero falar sobre isso, dar minha opinião e dialogar com todos vocês, espero que vocês também possam dar opinião de vocês. No dia 21 de junho foi publicada a matéria do Estadão a que eu me referi, dizendo que o PT, não o PT como um todo, que a direção nacional estaria cogitando não ter candidato na cidade de São Paulo porque não tem o nome viável. Bom, eu acho esse enfoque completamente errado. Primeiro que o debate não pode começar por aí. Nós estamos numa conjuntura muito difícil, com todos os ataques aos direitos sociais e aos direitos civis do povo pelo governo Bolsonaro. O governo Dória com a sua pauta também alinhada com a pauta do governo Bolsonaro. E na cidade de São Paulo, um prefeito inoperante, medíocre e que quando age, age contra o povo, como eu já demonstrei em inúmeros vídeos aqui, a questão do leve leite, do vale-transporte, dos cortes na assistência social, ou seja, inúmeras questões, ou seja, um governo também que não responde às necessidades da população de São Paulo. Então o primeiro debate que nós temos que fazer é como se contrapor a essas políticas e construir propostas que superem essa situação aqui na cidade de São Paulo. O ano que vem, tudo indica, o desemprego vai continuar muito grave. A economia que tinha uma expectativa inicial dos mercados de crescer 3%, o Banco Central já diminuiu para 0,8% esse ano. Ou seja, um cenário praticamente de estagnação e se as coisas podem piorar ainda, virando uma recessão. Na cidade de São Paulo são um milhão de desempregados, desempregados formais. Tem outro tanto com empregos eventuais, com bicos, se virando do jeito que dá. Ou seja, é um problema muito grave, que desestrutura as famílias, desestrutura as relações sociais, que incidem no serviço público, porque uma pessoa desempregada não tem mais plano de saúde, vai para o posto de saúde municipal, se ele tinha o filho ou a filha numa escola particular, tira o filho, coloca na rede pública, tem uma pressão maior sobre os serviços públicos, sobre assistência social. E a Prefeitura de São Paulo, é evidente que não cabe a ela resolver todo o problema do desemprego. Mas é possível ter medidas para superar isso. Primeiro, investir no dinheiro que está em caixa. Já fizemos vídeos sobre isso. Tem quase 12 bilhões em caixa. Vários fundos específicos para obras, como o Fundurbi, tem mais de 700 milhões de reais. Dinheiro parado, que poderia ser revertido em obras públicas, que gerariam emprego. Nós dissemos que a Prefeitura de São Paulo tem cerca de 3 bilhões de reais, que poderiam virar investimento rapidamente. Isso poderia gerar cerca de 150 mil empregos na cidade de São Paulo. Então, esse é um primeiro ponto. Mas você tem que ter outras medidas de amparo, ou medidas emergenciais, como frente de trabalho, como já tivemos em outras oportunidades, ou cursos de reciclagem, qualificação, e políticas de amparo a quem está desempregado. Mas tudo isso deve ser construído em um amplo debate. Não é um debate que eu reputo que seja só do PT. O PT tem que ter um papel fundamental nesse debate. Mas o debate não pode ser um debate só do PT. Tem que ser de todos aqueles que defendem uma cidade, primeiro, uma cidade menos desigual. Uma cidade onde a distância entre o centro expandido e a periferia não seja abissal como é hoje. Onde os serviços públicos estão mais ou menos estruturados no centro expandido e são de péssima qualidade na periferia. Uma cidade democrática, onde os mecanismos de participação popular, de consulta, de escuta do cidadão sejam, de fato, existentes. Uma cidade tolerante, onde a gente não admita nenhuma forma de preconceito, onde a gente possa celebrar a diversidade, que é marca da nossa cidade. A nossa cidade é a fusão de centenas de culturas. E a gente tem que preservar isso como se preserva a nossa identidade. Uma cidade que seja ambientalmente sustentável. A questão ecológica, a questão da preservação ambiental não é uma pauta abstrata, é uma pauta concreta. Você tem hoje os nossos mananciais sendo atacados, você tem políticas do ponto de vista da circulação que ainda são políticas atrasadas, a frota de ônibus ainda usa combustíveis que poluem muito, a frota de caminhão, a frota urbana toda. Você tem hoje novas tecnologias, carro elétrico, que merecem ter outro tipo de incentivo e de abordagem. Ou seja, você tem tarefas que são enormes, mas que definem um campo político. Então, quem está nesse campo político que acha que a prioridade é combater a desigualdade, que isso se faz através de investimento público, de forte investimento na educação, de serviços públicos melhores prestados para o conjunto da população, em particular na periferia. Que você acha que a gente precisa de uma cidade democrática, uma cidade tolerante e com respeito a toda a pauta ambiental. Você define um campo e nesse campo você tem que detalhar as propostas. E como fazer isso? Um amplo processo de debate sobre a cidade. Já existem iniciativas. O Sindicato dos Engenheiros fez uma primeira iniciativa. A Rede Nossa São Paulo discute a cidade. Tem inúmeros coletivos culturais, coletivos feministas, coletivos de cicloativistas. Você tem muita gente que se mobiliza discutindo a cidade. A gente precisa juntar essas pessoas. É o primeiro ambiente que precisa ser construído. Mas eu não quero fugir da questão. Falei tudo isso não para fugir da questão da escolha do candidato, mas para contextualizar. Eu acho que é necessário criar um movimento de debate sobre a cidade de São Paulo de uma ótica progressista. E tem muita gente a fim de debater a cidade e de construir propostas. E a partir daí, você oferecer a todos os partidos que concordem com essas propostas a oportunidade de apresentar seus nomes. e criar um processo coletivo que debata e discuta esses nomes. Eu sei das dificuldades e da lógica de cada partido e das dificuldades que se colocam para uma proposta como essa. É evidente que, talvez, uma consulta ampla com nomes de vários partidos desse campo fosse o ideal. Não sei se será possível, mas eu defendo que pelo menos o PT, o meu partido, faça um processo diferente do que normalmente faz. Nós já temos um processo que pode ser uma prévia partidária, mas só votam os filiados. São cerca de 150 mil filiados na cidade de São Paulo e, geralmente, num processo desse, votam 15, 20, 30 mil filiados. Mas eu acredito que a gente tenha que fazer um processo muito maior, permitindo que as pessoas que concordem com pontos mínimos desse programa possam votar e seja um processo aberto, onde a gente possa ter 100 mil, 200 mil, 300 mil participantes, 300 mil pessoas, militantes, engajadas, que estão se manifestando, que estão lutando, que estão nas ruas, possam definir e ajudar o PT a definir seu candidato. Então, é essa a batalha que a gente vai ter e eu acredito que é nesse contexto que eu gostaria de discutir. Me parece ficar discutindo apoio a Márcio França ou a Boulos, como fala a matéria, a seco, sem nenhum debate, é improdutivo e só joga na confusão e na desmobilização. Um processo de debate sobre a cidade é um processo mobilizador e aí sim, que politiza e a gente possa escolher um candidato. Eu vou batalhar para que esse candidato seja do PT, mas eu não posso me fechar a outras possibilidades que se apresentem nesse debate. Mas o PT, se não conseguir construir esse leque de forças progressistas, ele tem que se abrir para que a sociedade civil desse campo possa influir nos rumos do PT e escolher o candidato do PT. É essa a minha posição, é essa a posição que eu estou defendendo dentro do PT.